No último dia da cúpula do G20 em Cannes, na França, lideranças destacaram a importância de manter o rigor nos orçamentos públicos e de tomar medidas para reativar as economias. É, mas o encontro termina sem decisões concretas, principalmente de quando e de quanto será a ajuda financeira aos países da zona do euro. Do lado brasileiro, a presidenta Dilma Rousseff disse que o país está disposto a ajudar as nações europeias em dificuldade, mas só se for por meio do FMI. No último dia da cúpula do G20, Dilma Rousseff foi a primeira chefe de Estado a chegar ao Palácio dos Festivais, onde foi realizado o encontro. A presidenta veio acompanhada do ministro da Fazenda Guido Mantega. Logo cedo, ela esteve com a chanceler alemã Angela Merkel. Dilma aceitou o convite para visitar no ano que vem a Cebit, uma feira de tecnologia da Alemanha. As duas também conversaram sobre a necessidade de intensificar os esforços do G4, que defende mudanças na composição do Conselho de Segurança da ONU. O grupo é formado pelo Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Mas enquanto isso, no último dia da cúpula do G20, os debates continuaram em torno da crise econômica na Europa. Apesar dos cortejos dos europeus, que estão com as finanças enfraquecidas por causa dos pacotes de socorro à Grécia, Irlanda e Portugal, ninguém se comprometeu em contribuir diretamente para o Fundo Europeu de Estabilização Fiscal, criado para ajudar os países em crise. A ajuda deve vir mesmo via FMI. Mas os detalhes ficaram para depois. Segundo o presidente francês, Nicolas Sarkozy, o tema será tratado na próxima reunião do G20. Apesar da indefinição, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou que houve progresso e citou como exemplo a decisão da Itália de convidar o FMI para supervisionar o processo de reformas internas. A presidenta Dilma também não foi pessimista. Para ela, a cúpula do G20 foi um sucesso relativo, na medida em que países da zona do euro deram um passo importante no enfrentamento da crise. Dilma voltou a dizer que o Brasil está disposto a ajudar os países europeus em dificuldade, mas só por meio do Fundo Monetário Internacional. Eu não tenho a menor intenção de fazer nenhuma contribuição direta para o Fundo de Estabilização Europeu. Por que eu não tenho? Porque nem eles têm. Por que eu teria? Eu faço a contribuição, até te asseguro, para o Fundo Monetário Internacional, com todas, porque dinheiro brasileiro de reserva é dinheiro que você protege, foi tirado com suor do nosso povo. Então, não pode ser usado de qualquer jeito. Por que a gente fala que aporta no Fundo Monetário? É seguramente pelo fato que o Fundo Monetário te dá garantias. A presidenta Dilma também cobrou a revisão das cotas do FMI, com mais equilíbrio na correlação de forças. Diz-se ainda que o Brasil não é contra a criação de uma taxa financeira global, proposta defendida já há algum tempo pela Alemanha e França. Nós não somos contra a taxação global. Se todos os países for adotar uma taxa, o Brasil não é contra isso. Entendeu? Nós não somos contra se todos os países adotarem uma taxa. Tem países que são contra, porque fazem das finanças o seu melhor negócio.